Salve, salve galera! Tudo certo por aí? Espero que sim, sou o Márcio Oliveira, bem-vindos aqui no canal PlayAndroid. Vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, cara, deixa eu falar aqui, é, é, todo mundo me pergunta, me pede, Márcio, como deixa o meu celular Android mais rápido? Como deixa, como deixa, como deixa? Existem várias opções pra você otimizar aí, seu celular pra gente ficar mais rápido. Hoje eu vou mostrar uma opção aqui, um recurso, que eu já trouxe em um vídeo aí, mas esse vídeo faz bastante tempo, e o vídeo deu bastante repercussão, porque o procedimento é funcional, funciona mesmo, tá certo, pessoal? Então eu resolvi trazer novamente esse procedimento pra você que quer um smartphone um pouco mais rápido, não vai fazer uma mágica, nossa, meu celular tá super, hiper, mega rápido, não, brother, não vai fazer isso, ele vai simplesmente, né, deixar um pouco mais rápido, mas já tá valendo, né, já tá valendo. Então, pra gente fazer isso, é o menuzinho secreto que tem aqui no smartphone Android, que a gente vai acionar agora, vem comigo que o show vai começar, olha só, cola aí o celular, cola aí, eita, gostoso aí, olha só, tô com o Moto G7 aqui, pessoal, e a gente vai fazer esse esquema aí, mas, para todos os celulares, a partir do Android 5.1, se eu não me engano, esse procedimento é válido, firmeza? Vem comigo. Entra no menu configurações, ah, antes de começar aqui, já estamos no menu configurações, eu peço pra você deixar aquele like firmeza lá pra gente, se você tá gostando dessa ideia aqui desse vídeo de hoje, beleza? Pode ser? Então toca no like lá. Aí, garotinho, agora vamos dar continuidade aqui, ó, pra vocês verem. Bom, já estamos aqui em configurações, agora vocês... Deixa eu tirar esse negócio aqui. Fica um barulho aqui, brother. É, carregando o notebook agora, não, deixa pra gente ver. Bom, seguinte, já estamos aqui no menu configurações, agora você vai até, desce lá embaixo, ó, desce lá embaixo, vai até sistema, clica em sistema, e agora você vai procurar aí sobre o dispositivo, ou vai procurar número de compilação ou número da versão. No meu caso aqui é sobre o dispositivo. Beleza, aqui em sobre o dispositivo eu vou descer e vou até número da versão, que é esse número da versão aqui, como eu disse. Talvez seja um pouco modificado o seu Android aí, da LG, da ASUS, da Samsung, da Sony, talvez seja diferente esse menu aí. Então procure número da versão ou número de compilação, ok? No meu caso, número da versão. Dê vários toques aí em número da versão, várias vezes. Cliquei e beleza! Muito bem, pediu até pra mim digitar um PIN, que eu vou digitar um PIN do meu celular aqui, pra ativar esse menu secreto aí. Tá, beleza, olha lá, apareceu. Agora você é um desenvolvedor. Esse é o menu secreto. Olha só, o que aconteceu, pessoal? O que aconteceu? Olha só, você vai voltar aqui, vai entrar aqui em sistema, ó, em sistema novamente. Vai aqui, ó, avançado, aqui no sistema avançado, aqui, ó. E você vai notar que apareceu aí, ó, no seu menu aí. Você vai notar que apareceu mais uma função aí, ó. Opções do desenvolvedor. Isso aí. Agora tu entra aí em opções do desenvolvedor. Entrou. Você vai encontrar aí a escala de animações. Vem comigo, vamos encontrar a escala de animações? Vamos lá. Muito bem, encontrei aqui escala de animações. Tá ok, olha ali, ó. Escala de janela, escala de transição e escala de duração. E essas três aí são a escala de animações. Beleza? Seguinte, por padrão, elas estão ali em um vezes, né? Escala de animação, um vezes. O que você vai fazer? Você vai reduzir para 0,5. Então, entre lá na escala de janela e coloque 0,5 vezes. Escala de transição, você faz a mesma coisa. Escala de duração, também diminui ali a animação em 0,5. Muito bem, feito isso, meu brother, você pode sair, pode voltar. E agora você pode navegar aí no seu smartphone. E você vai notar que ele vai estar mais rápido. É, note aí, faça o teste aí. E deixa lá em comentários a sua opinião sobre esse procedimento aqui de hoje. Funciona ou não funciona? Funciona sim. Brothers, eu fico aqui. Amanhã, estou de volta, 11h30. Espero vocês todos aqui. Já estou preparando o meu próximo vídeo. Fiquem com Deus. Seja, valeu. Fui.